Sim, eu falei na entrevista esta semana que todos os outros homens, outros egos, outros caras. Eu estou feliz por ter uma boa performance. Na noite. Na noite. Na noite. Eu costumo dizer, eu cheguei aqui no Bellator e muita gente falou que eu era strike, mas na verdade sou um grupo. E o cara que eu coloco as mãos para derrubar, eu vou botar para baixo e vou finalizar, eu faço o jogo da jiboia. Então, todo mundo pensa quando eu comecei que eu era strike, mas eu comecei de grafim. Então, todo mundo que pensa que tem as mãos e grafim, colocam eles contra mim, eu sou como um espelho. E eu sei que você respondeu isso no seu Instagram, você colocou uma mensagem sobre a falta de peso ontem. Você pode nos falar um pouco sobre o que aconteceu lá? Você colocou no seu extra que aconteceu com o peso. Fala sobre o que aconteceu um pouco. Então, tive alguns contratempos, alguns foi um pouco difícil para mim. Eu passei praticamente três dias no aeroporto e a quarentena está bem diferente do que era antes. e não tenho desculpa para nada. O pior foi ter descontado a minha bolsa que eu preciso de muito desse dinheiro. Mas é isso aí, eu não posso voltar atrás. Errei e assumo como homem o meu erro. Mas na próxima vez vai ser tudo diferente. Sim, havia apenas algumas complicações. Houve apenas algumas complicações. E o corte de peso tem que ter perfeita. Eu estava no aeroporto por cerca de três dias. Então, para vir aqui e ir para a quarentena. Houve alguns erros que não serão feitos de novo. Mas é isso que aconteceu. Houve alguns obstáculos que tivemos que enfrentar. Foi um bom que não ia acontecer. E eu preciso de uma situação ideal. Mas não vai acontecer de novo. Vamos corrigir esses desculpas e estar preparado para o próximo. Fazer e ganha. E eu sei que você e sua equipe são muito próximos. Você tem uma equipe de futebol. Um pouco mais antes de sua, Patrikhi, obviamente, tinha que pegar fora por um problema. E isso foi um desafio? O desafio foi que você estava lidando com essa negociação com o Patrik? Como você liderou essa negocia? O que você viu a sala com o Patrick na luta? Essa semana foi um pouco difícil para a gente, né? Teve a complicação do nosso voo, também teve a complicação ontem do meu corpo de peso. E quando eu cheguei no vestiário, recebi a notícia de Patrício, que o Patrick estava sentindo um labirintim, estava tonto e não poderia lutar. Eu fiquei com o coração na mão, mas o Patrício me acalmou, falou ali comigo, me chamou para eu ter foco, para eu poder voltar e seguir o plano, que era a vitória. Hoje, com certeza, ia ser duas vitórias para o Pinto do Bull Brothers. A gente é um pequeno time, no tamanho e na altura, mas grande no talento e na disposição e na vontade de vencer. Então, sim, eu sou uma pessoa que me põe o meu coração na minha cabeça quando eu ouvi que o Patrício não ia lutar, por causa da doença de Menira, em que ela estava mal. Ele me põe o meu coração e me disse que me concentra, que ele está ok, e que iria lá e fazer o seu trabalho. E que é exatamente o que eu fiz. Para sure, vai ser dois vitórios para o Pitbull Brothers. Nós somos uma pequena team, mas somos a melhor do mundo, e nós temos talento e habilidade, e eu despediou isso hoje. Leandro, congratulations pela vitória. Você é absolutamente sensacional hoje. Uma coisa sobre o Riqui Vandejas, que eu vou mencionar, é que ele foi contra o atual campeão Juan Enchileta. Ele teve um extremamente close fight. A gente acredita que ele deveria ter a vitória de Juan. que você só dominou e fez isso ficar bem fácil. Você dominou contra ele. Que statement você acha que você fez para os campeões? O que você falou com o mundo da M&A fazendo isso. Você dominou um cara que foi a parede e foi o Atlante. Sim, antes de vir mesmo para a luta no hotel, eu estava estudando a luta dele, o Achuleta, porque foi praticamente uma luta mais dura que o Bandeja teve aqui no Bellator, né? Eu estava estudando muito essa luta. E fiquei feliz de ter uma grande performance em cima de um grande nome, o Achuleta. Mas vocês têm que ficar ligados, porque Leandro Rick está aqui. Então, eu estava assistindo a luta entre Juan Enchileta e Riqui Bandeja. Eu estava assistindo a luta, e foi um grande luta para assistir. Foi provavelmente um de Bandeja's best fights. E isso só mostra onde eu estou em essa divisão, que se eu puder me dominar esse cara, Leandro Igo está pronto para a título. Quando você veio primeiro para o Bellator, você foi colocado em uma luta contra Eduardo Dantes. Desde esse tempo até agora, quais foram as provas que você está fazendo para colocar você como um dos top contenders? Você, desde o início, você chegou a lutar pelo título contra Eduardo Dantes. Desde esse luta agora, como você melhorou, e como você colocou você mais uma vez rumo pelo título. Então, eu já cheguei disputando a divisão, não teve tanto tempo, já cheguei com os Leões, já cheguei disputando entre os melhores, mas eu sabia que estando aqui eu estou entre os melhores, eu sabia que essa divisão do Bellator era uma divisão muito dura. E, assim, era uma luta que eu queria, né, mas infelizmente não vai acontecer, e eu estou me colocando mais uma vez pelo título. Estou na boca do gol agora, e dessa vez vai ser gol. Então, desde que eu fui colocado, desde que eu vim para o Bellator, eu fui colocado para os Leões, mas eles não me colocaram para os Leões se eu não fosse um leão. E agora, o Archuleta está lá, eu estou lá no cuspiro, eu estou pronto para pôr e pegar esse próximo título. Eu tenho crescido muito desde a última vez que eu fico para o título, e essa vez vai ser diferente. Minha última pergunta para você. Eu falei com o seu coach earlier, ele está predicando que você vai ser mantendo o Benoit o título muito rápido. Ele também mencionou o cara que você quer ter uma matcha com, James Gallaher. O que é o seu mensagem para o James Gallaher? Ele falou que ele falou comigo, falando que você vai ganhar cada título, o próximo campeão de 0-1, mas você também tem mensagens para o James Gallaher. Ele falou que ele não é tão bom de jiu-jitsu como ele é. Vamos, James Gallaher. Eu estou procurando esse diabo desde que ele chegou para o Bellator. se ele é muito bom em jiu-jitsu. Você já viu meus jiu-jitsu em meus últimos dois jogos. Vamos, James Gallaher. Leandro, não é para ser redundante, mas Brett Johns é alguém que você já mencionou algumas vezes esta semana. O que é que você ainda interessa? E como você acha que você se encaixa? Brett Johns é um lutador chegando de 0-7-6-1. Agora, esse é um cara que interessa você? Não me importa com quem seja. Eu quero que o CIF pegue fogo. Eu quero essa divisão pegando fogo. eu não me importo quem eu estou por dentro da caixa de qualquer oponente do outro lado. Você pode ser certeza que vai ter fogo. E deixa eu te falar que todos os caras que eu peguei do UFC, eu meti na porrada. Todos os caras que eu lutei do UFC, eu ganhei. Cada vez que um lutei do UFC vem, ele vai eles sair. Eu não estou escutando, coach. Não estou escutando. Ok? Um, mais uma vez, por favor. Eu sei que você disse que o James Gallagher estava na sua lista de quem você queria para o próximo, mas como satisfação você vai ter depois de batar um cara que, você sabe, que ganhou o Galagher? Você já ganhou o cara que ganhou contra o Galagher. Quanto satisfação você teve que você ganhou o cara que ganhou contra ele. Só para ele ficar ligado, ele tomou um pau de rico-bandejo e eu tirei rico-bandejo para nada. E assim ficou fácil com ele quando pega ele. Então, ele tomou um ass-fui quando ele lutou com o Ricky bandejas e eu tirou o Ricky bandejas como era nada e é o que vai acontecer quando eu lutar com o James Gallagher. Um monte de nomes foram escutados sobre quem é próximo para você. Há uma que você prefere contra a outra? Quem é o próximo? Quem você prefere em vez de outro? Você pode ver o James Gallagher, o Rafael Neto, Júlio Pérez, qual luta do você sempre aqui? Eu prefiro o título. Caso o título não venha antes, eu prefiro James Gallagher, o frango irlandês. eu quero o título títulos. Se eu não títulos títulos, eu quero o Irish chicken James Gallagher. Daniel? Leandro Rigo, Daniel Corby aqui. A lot of pessoas já perguntaram sobre o James Gallagher, mas é um exigindo tempo. Você acha que ele vai fazer o desafio para você? você acha que ele vai aceitar uma luta contra o James Gallagher? Eu não sei ainda quais os planos da empresa para ele, mas eu estou à disposição para fazer frente com qualquer um dessa divisão. Diferente dele, eu luto com qualquer um aqui do Bellator. Eu não tenho ideia do que ele está pensando, mas eu estou preparado para qualquer do divisão. Se não vai ser ele, quem está no outro do cage, beware de Leandro Alter Iga. Muito obrigado, Leandro. Obrigado. Muito muito.